vou criar aqui uma partição, vou estar criando uma partição se é isso que tá acontecendo com você fica até o final do vídeo que nós temos aqui a solução vocês vão instalar pessoal esse programa aqui vou tá achar vai tá o link do você pode ir no site ao meio partition e você tem que colocar seu e-mail você pode baixar o link direto que eu vou deixar para vocês lá do site beleza vou mandar um duplo clique com o botão direito do mouse vamos executar vamos dar o game e vamos pular aqui com skype vamos instalar agora vamos aproveitar agora e vou fechar aqui vou fechar aqui também e aqui está pessoal colocar o c e eu vou tá querendo aquela partição vamos criar uma partição aqui tá você não clica em dividir porque aqui a sua versão paga você vai criar a partição vai estipular o tamanho que você deseja aqui tá 10gb você clica em ok aplica as configurações e clica em continuar dá ok e aí ele vai reiniciar sua máquina não clique em nada pessoal se você clica em algum botão vai cancelar a um procedimento se você tiver outro hd outro ssd não vai precisar reiniciar mas pelo fato o sistema operacional está instalado no descolocar se ele está pedindo para reiniciar mesmo vamos conferir e aqui está a partição criada para ela aqui de novo e vamos vamos agora resolver o problema que é de estender o volume tá aqui não dá nem aparece o nome estender volume para você ter ideia de repente você esteja enfrentando isso né o Windows 10 não cria a partição e não estende né então para resolver esse problema vamos tá excluindo aqui aparece e quer avançar e o problema continua vamos resolver vamos lá de novo e almei Partition e aqui está aqui está um partição que não se estende você pode vir por aqui ou por aqui e aí você vai procurar avançado e você vai clicar em juntar partições você vai marcar aqui não está alocado aqui é de 10 gigas e coloquei aplicar e continuar ok e vamos ver vamos conferir vamos aqui em aqui em gerenciador de disco e observa aqui a parte a partição está no seu tamanho total já está estendida conforme a gente combinou aqui né eu quero a os 10 gigas assumir a partição para no seu tamanho total então pessoal compartilhe com alguém esteja passando por esse problema agradeço a todos que assistiram então tamo junto um grande abraço e valeu